Essa piranha do Parque União Gostar de fazer eugia Essa novinha que tá na volada Gostar de fazer eugia Fica sentando em cima da piroca Vinte e quatro horas por dia Mas ele é cara, você é cara, amiga Só a puta, a batia A batia, a batia, os sustentos acabam A batia, a batia, os sustentos acabam Vai de quatro, vem de costa Pega a pele que ela gosta Vai de quatro, vem de costa Pega a pele que ela gosta Vai safada, vai de costa Pega a pele que ela gosta Vai de quatro, vem de costa Vai de quatro, vem de costa Vai de quatro, vem de costa Pega a pele que ela gosta Pega a pele que ela gosta Pega a pele que ela gosta Obrigado.